Estas são as ocorrências policiais do Informativo Difusora desta quinta-feira. As investigações sobre o desaparecimento de Isis Helena, de apenas um ano e dez meses, completa hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, um mês e ainda sem solução. O fato aconteceu na manhã do dia 2 de março, quando a polícia foi comunicada pela mãe do desaparecimento da pequena de dentro da casa dos seus avós. A mãe alegou que teria saído de casa e deixado a bebê com o avô, de 90 anos, e que tem problemas de saúde. Ambos ficaram na casa dormindo. A criança, por ter nascido prematura, apresenta alguns problemas de locomoção e a mãe descartou a possibilidade dela ter saído andando de casa. O fato causou comoção em toda a região e tomou repercussão nacional. As investigações seguem sobre sigilo absoluto da Delegacia de Investigações Gerais e da Delegacia Seccional de Mojiguassu. Durante depoimentos à polícia, a mãe da criança disse que, quando teria retornado de seus afazeres na rua, se deparou com o portão da casa aberto e os depoimentos foram mantidos durante todas as oitivas realizadas pelos investigadores do caso. O delegado que cuida do caso destacou que os trabalhos seguem intensamente e que não pode comentar sobre o assunto devido ao segredo de justiça imposto. E a polícia militar, durante a operação de cerco e bloqueio na rodovia MG 460, no quilômetro 20, bairro Formigas, município de Toledo, em Minas Gerais, após obter informações através de uma denúncia anônima, a qual relatava que uma motocicleta conduzida por uma mulher estaria transportando uma quantidade de drogas que seriam comercializadas na cidade de Munhoz. Com o objetivo de prevenir e repreender o suposto tráfico de drogas, iniciou-se uma operação, sendo abordados diversos veículos e motocicletas na rodovia, tendo a equipe de militares logrado o êxito em abordar uma motocicleta Honda CG 150, de cor prata, conduzida por uma mulher de 34 anos e uma passageira de 25 anos. Após a abordagem, foi constatado que as duas mulheres eram conhecidas no meio policial pelo envolvimento com drogas, o que levou os policiais a verificar a bolsa que estava em posse da passageira, onde foram localizados 70 papelotes de cocaína e duas buchas de maconha, pesando aproximadamente 20 gramas. Diante dos fatos, as autoras foram presas em flagrante delito, sendo juntamente com as drogas encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil para autuação em flagrante delito. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.